Pelo menos um terço dos homicídios registrados em todo o estado de São Paulo durante o ano de 2012, nos quatro primeiros meses desse ano, foram causados por motivos fúteis. São 1.990 casos. As ocorrências mais comuns são brigas de trânsito, brigas domésticas e discussões entre pessoas alcoolizadas e com armas. O índice alarmante deu origem a uma campanha criada por entidades de segurança. Para tentar conscientizar as pessoas, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, lançaram uma campanha batizada de Conte Até 10. O objetivo é chamar a atenção para o aumento dos crimes por motivos banais. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte Até 10, a raiva passa, a vida fica. A campanha veiculada na TV e no rádio contou com a participação de esportistas das artes marciais, consideradas um esporte violento. Entre eles, Anderson Silva e Júnior Cigano. No vídeo, os lutadores reforçam mensagens de paz e contam como agem quando são provocados. Conte Até 10, a raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude.